Autoriza o árbitro, Ronaldinho Gaúcho! Gol do Galo! Ronaldinho Gaúcho! Ronaldinho Gaúcho! O craque! O gêmeo! É do Atlético! Gol para a festa do torcedor atleticano! A bola ainda tocou na trave e foi morrer no fundo do gol! Ronaldinho Gaúcho! Esplêndida cobrança no camisa 10 do clube Atlético Mineiro! Não é à toa que ele foi duas vezes o melhor jogador do mundo, que é a principal esperança do torcedor do Galo para o Mundial!